Bom dia pessoal, como vão vocês? Quequeda tá muito bem, obrigada. E cada dia mais agradecida. Eu não falei com vocês, eu acho que eu falei, mas eu vou falar de novo, que eu e uma turma de amigas tem gente do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, enfim, do Brasil. Aí, a minha concunhada, que é casada com o irmão do meu marido, a Vera, que tem um canal também, que se chama Chácara Maia, ela, ela que me, vocês sabem que ela que me incentivou a começar, né, aqui no YouTube. E acendeu uma luz, né, plantou uma sementinha. E eu creio que tá uma, já tá, sabe quando aquelas árvores tá, ela germinou e tá bem viçosa no início? Eu me sinto dessa forma, desse modelo. Eu me sinto uma árvore bem verde, bem viçosa, com as raízes bem seguras, sabe? E que Deus guarde o vício e a beleza da árvore, né? Porque tudo, tudo nessa vida está suscetível a ser arrancado, né? A ser... Enfim, nós, todos, seres humanos, estamos à mercê, né, de muitas coisas boas. Porém, estamos também pela lei da natureza. É natural que eu estou aqui gravando e amanhã eu posso não estar mais. É super natural. Dói? Dói saber disso, mas é a pura realidade, né? Dói um pouco. Não tô acostumada, eu quero viver bastante, muito gostosamente. Assim que nem eu vivo, eu vou melhor, né? E... Eu não me sinto ainda no ponto, assim, de dizer adeus de boa. É... Ai, eu vou... Já vou cumprir esse plano, já vou pra outro e eu vou... De venta em poupa, né? Sinceramente, não. Mas tudo tá na vontade do Senhor Deus, do Todo-Poderoso, do Rei da Glória. Mas eu me sinto essa árvore, eu não tenho medo, né? Eu não tenho medo, sei que Deus tá me protegendo, me guardando. Não tem desespero de ser podada, de ser arrancada. Oi? Oi? Ui, caramba. Foi meu gênio, gente, que entrou pra conversar comigo. Eu desliguei aqui um pouquinho. Eu dei pausa, né? Tá aparecendo ao vivo, né? Então, como eu tava falando sobre a árvore ser viçosa, e a história não era sobre a árvore, na verdade, que eu ia falar, mas eu tô me sentindo assim. Eu ia falar que eu e a Vera criou um... Ela foi encorajada pela Cida, né? Pela Cida do... Cantinho da Cida. Me perdoa, Cida, mas acho que é assim o nome do seu canal. Ou é Recanto da Cida ou é Cantinho da Cida, viu, gente? Ela fez uma primeira live e todas nós participamos. Aí, depois, ela... Não, ela faz a live, ela já fazia. Acho que era assim, a Cida. Aí, eu e a Vera, a gente morre de medo de fazer... Eu morro mais de medo do que a Vera. A Vera nunca me falou que tinha medo, é o que eu tô dizendo. Tinha, assim, eu achei que eu nunca ia quebrar. Mas, agora, a gente fez uma sinergia, um grupo. Quando cada uma faz a live, a gente vai participar, vai conversar. Aí, a Vera fez um sorteio. Minha nora vai falar sobre isso, ela vai estar postando. Minha nora é Patrícia. Pathy, com dois Y, Rodrigues. Pra você encontrar o canal da Pathy. E... Vera que tá... Botando fogo no rabo, né? Dessas youtubers que tá querendo se desenvolver. Vamos dizer assim. Aí, ela tá... Ela teve coragem, fez a live. Foi maravilhosa. Ela fez um sorteio de uns tapetes que ela... Artesanato que ela mesmo faz, que ela mesmo pinta. Bem lindo. E... Também... Isso tá me dando um pouco de coragem. Aí, eu vou... Tô desenvolvendo, pensando... Pensando na minha live, como é que eu vou fazer, né? Se eu vou pôr mais alguma pessoa comigo, que já sabe fazer, pra eu aprender direitinho, fazer direitinho. Aí, eu tô vendo. E quando eu for fazer, eu vou botar pra... Pra ficar que nem os grandes põe, né, gente? Antecipado, pras pessoas ficarem ligadas. Mas, eu ainda não sei fazer isso. Então, eu preciso de ajuda de alguém que já fez live, que sabe pra... Pra tá me ensinando. E agora, gente, eu já... Eu vou... Depois eu termino esse vídeo, porque agora eu vou subir pro trabalho, viu? Já deu minha hora. Ó a minha angata aí. É, aí é meu piloto de fuga que vai me levar. E é isso. Então, eu acho assim, tem que ter anjos, tem que ter sinergia, tem que ter mais pessoas pra ajudar a gente a quebrar nossos medos. Deus, primeiramente, e nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, né? Nossas luzes, nossos anjos, que nem Vera e essa turma que tá comigo. A gente criou um grupo no WhatsApp e a gente tá curtindo, dividindo, né? Compartilhando com os amigos, com os irmãos, com as famílias. Pode parecer pequeno, mas é num circuito, não sei como é que fala. Enfim, é num grupo desse que, de repente, as coisas vão fluindo, as ideias, né? Mais ideias, trocando ideias e vai surgindo mais oportunidades. Eu já ouvi dizer que é tipo formiguinhas e muita gente não acredita, né? No trabalho de formiguinhas, mas eu acredito, eu creio. Começa assim mesmo, é um por um, né? De grão em grão que a galinha enche o papo. Eu acredito muito nesses negócios e vou seguindo. E não tenho desespero, tô aqui calma, mas a minha live eu vou quebrar esse medo e vou fazer. É sobre isso que eu queria falar, na verdade. E eu me considero aquela árvore que tá linda, verdinha, crescendo, se desenvolvendo. Da sementinha que Vera semeou, né? Então, eu achei que essa terra tá muito fértil, muito abençoada. E é isso. Bom dia, Deus abençoe, tudo de bom. Beijo pra todos. Fiquem todos com Deus e comigo e dê um like. Pronto, pessoal, agora eu vou encerrar o meu vídeo. Hoje eu vou mostrar esse quadrinho que eu amo, aqui no meu trabalho, muito lindo. E é isso. Sobre todos os medos da minha vida, os mais bobos e os menos bobos, eu vou quebrar. E esse ano eu tô quebrando de fazer live, de dirigir, de... Tem mais um medo que eu tinha forte, que eu tô quebrando. Eu acho que é o desapego que eu não conseguia quebrar. A pegada a bobagens, a roupas, a lugares, a pessoas. E eu tô quebrando. Isso é muito bom. E é isso. Tchau!